Fala pessoal, beleza com vocês aqui, quem fala, o Fernando novamente trazendo a continuação de Ghost of Tsushima Nessa missãozinha temos que liberar, né, tomar por controle total o tempo de Komoda E a gente já até liberou o nosso tio, e a gente vai dar continuidade aqui nas batalhas Razarinho, isso é muito chato, vou pegar os arqueiros primeiro que vou... Ui Tama da 100 Ui Ui E aí E aí o lazarito irmão Caraca você é bravo então é então toma Na perna Masako Ele insistiu para salvarmos você Achei que seria impossível Mas fico feliz por estar errado É bom se acostumar sensei Fico feliz em vê-los Já perdemos amigos demais E parentes O Lorde Adachi morreu com honra senhora Masako Nos vingaremos por ele E por todos que morreram por Tsushima Tem mais vindo Vamos enfrentar eles juntos Pelos guerreiros mortos de Tsushima Senhora Masako Não deixe que pujam Pô Você é chato hein mano Pô Caraca Orgulho do Samurai é bem forte aqui, mano. E filtre-se no castelo de Caneira e salve seu tio, Seiko. Beleza, três pontos de habilidade, de técnica, quatro. Que sorte. Dois dias depois, longe ao norte. Você tem uma casa incrível. Não vai me convidar para entrar? Não está com a flecha, mano. Seu povo está cansado, com fome e frio. Abra os portões e salve-os. Prometeu comida aos meus homens. Mereça. Oxe, ele também está com o Sharingan? Aí lascou, mano. Acho que era só o Jin. Não deixem que entrem. Ajude. Abra o portão. Abra o portão. Puxa, aí desportou o Sharingan. Ai, ai. Abra, abre o portão. Abra o portão. Abra o portão. Um novo horizonte. Huyuzo. Huyuzo. Vamos lá, galera. Saudade de Nobu. Ainda quer deixar de Tsushima? Não tem mais nada para mim aqui. Sua ajuda seria útil na próxima luta. Você tem o seu tio, Jin. Não precisa de mim. Preciso de aliados de confiança. Corre. Certo, a gente tem algumas coisinhas aqui. Será que a gente consegue? Tem o item de todo tipo. Flecha. Bomba. Isso é tudo que posso fazer agora. Kunai. Bomba de fumaça. Munições de recurso. Vender. Até breve. Fiz novas aquisições. Tita para uma armadura, mano. O que que eu quero isso? Vou fazer com que brilhe mais do que o sol. Beleza, galera. Vamos falar com o nosso tio. Boa sorte com o seu tio. Valeu. Olha só quem apareceu aqui, galera. Dá oi, Patela. Olá. Olha o traje do tio dele. Vamos derrotar o Kam e o covarde do Ryuzo. Vou pendurar suas cabeças em meu castelo. Mas não posso fazer isso sem você. Conte comigo. Ouvi sobre suas proezas enquanto estava preso. Foram métodos brutais. Impulsivos. Sem honra. Fiz o que devia. Por você. Eu sei, Jim. E sempre vou lhe dever isso. Mas não pode continuar por esse caminho. Toda Tsushima depende de nós. Temos que salvar nosso lar juntos. Como samurais. E a Iuna? Ela me salvou e ajudou a libertá-lo. Tudo o que ela quer é passagem à ilha principal. Ela terá quando o mar estiver livre. Mas só se ajudar a retomar meu castelo. Obrigado, tio. Partiremos em uma hora. Sim, Lord Shimura. Prepare seu cavalo nos estábulos. Opcional, fale com os outros. Cadê os outros? Sakai. Você lutou bem ontem. O seu arco ajudou, sensei. Ajudou mesmo. Houve boatos de uma arquívia japonesa ajudando os mongóis em Akashima. Você pode ser a Tomoe. Estou indo para um campo de sobreviventes perto da costa. Eles podem saber mais. Encontro você lá, sensei. Prometo. Jin. Senhora Masako. Notícias dos assassinos da sua família? Minha caçada continua. Muitos dos nomes levam a Toyotama. Não vai precisar achar ele sozinha. Mas na hora de recuperar o castelo do Lord Shimura. Posso contar com sua espada? Vou estar lá. E vamos destruir nossos inimigos juntos. Alright. Quem é você? Como estão as defesas? É... Devagar. Mas vão melhorar assim que cuidarmos da forja. Fizeram um bom trabalho. Faço o possível, Lord Sakai. Beleza. Agora a gente vai lá. Nos estábulos. Vamos. Vamos. Volta Volta A gata não consegue ficar sozinha Ei, Yuna Está na hora O bicho não gostou não Vamos para Toyotama, longe do Sakai Vambora Será que é longe? É longe, galera Akashima Que bom que não se feriu O que você falou com Eu vi o que os mongóis fazem com o nosso povo Nem imagino pelo que você passou Não é um mongol imundo que vai me desanimar Ele aprendeu nossa língua O deixou vivo O que ele quer? Que eu o ajudasse na conquista de nosso território Me ofereceu riqueza Poder Esposas Ele achou que você ia trair seu próprio povo Só por esse insulto vou matar ele Me fale sobre essa mulher que salvou sua vida A Yuna é corajosa Leal E luta bem Ela é meio complicada Mas tem um bom coração Cuidado em quem confia Você também era amigo do Ryuzo As próximas batalhas vão ser difíceis Preciso saber que posso confiar no meu povo Você tem meu apoio total E da Yuna Essa espada dele está estranha Deixa eu mudar Cara, a visão que eu gosto dessa Vou ficar com essa aqui mesmo Legal esse caminho aqui, mano Muito tempo o caos reinava nessa ilha Foram os samurais que trouxeram a ordem E unificaram toda Tsushima Precisamos mostrar que samurais de honra ainda lutam por essa terra É hora de você voltar pra casa E reaver a armadura do clã Sakai Está abandonada desde que meu pai morreu O passado não pode ser É, cadê o resto do pessoal? Vamos lá Cara, que floresta legal, né Caraca, bicho Ah não, meu cavalo não Lazarento Cala, sapinho Por que? É, mas está apanhando feio aí, hein Cara, pelo amor de Deus Caraca, o lugar está todo Todo lazarento Sai daqui, cavalo Os mongóis invadiram nosso farol Vamos reacender a chama Mostrar pro Khan que estamos atrás dele E dar esperança ao nosso povo Vamos achar nossos faróis E reacender cada um deles Oi, você é mole? Ah, você é mole de um desses, velho? Oxi, mano, parece um cachorro aqui do nada Mano, eu dei esses cachorros, velho Caraca Caraca Ah, mano, esse cara é lazarento Ah, mano, esse cara é lazarento Não Ah, mano Vai ser assim Eles também não enxergam, velho Que não é possível Ah, mano Para de brincar Lazarento, mano Filho da mãe Vem Ai, esses arqueiros é um saco, mano Ah, mano Ah 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 Por que eu vou observar um líder desse numa situação dessa, mano? Tem mais aonde? Não é em cima. Toma, filha da mãe. Fale com o Lord Shimura. Ok. Valeco, ok. Eu preciso sair dessa ilha. E o Taka também. Ainda não acabamos. Pro farol, vamos reacender sua chama. Mostrar aos mongóis que a vitória no castelo Caneda foi só o começo. E mostrar ao Khan que estamos atrás dele. O farol desse é aquele ali, né, mano? Que bom que veio, Yuna. Você foi uma distração eficaz. Foi um prazer, senhores. Precisamos de mais guerreiras como você nas batalhas. Pode ser difícil achar o que quer. Vamos lá. Yerikawa tem muitos guerreiros. Se ainda estiver de pé. Eu sufoquei a rebelião de Yerikawa. Seu povo não tem apreço por mim. Eu sei. Cresci lá. Foi lá que aprendeu a roubar? A Yuna o admira muito, Lord Shimura. Ela pode convencer o povo dela a lutar por você. Muito bem. Ajude o Lord Sakai a liderar essa tropa. E estará no primeiro navio para a ilha principal. Com meu irmão. Me espere na velha Yerikawa. Obrigado, Jay. Calma aí, cara. Meu instinto curioso atiçou. Como se tem uma pedra ali, solitária? É hora de mandar nossa mensagem. Sente aí, cara. Deixa tudo para mim, velho. Pelo amor de Deus. Fala o de Akashima. Akashima. O Akashima. Tudo isso? Espero que o Kahn veja isso. Ele vai. Vamos retomar seu castelo, tio. Ué. E destruir os mongóis. Já não retobou. Como os samurais honrados. Volte para casa e pegue a armadura de seu pai. Recrute os aldeões de Yerikawa. Ou solicitar reforços ao Shogun. Como vai contatar a ilha principal? Também tenho amigos sórdidos. Um pirata chamado Goro, na baía de Umugi, me deve uma. Se estiver vivo, vou achar ele. Leve-o até nosso velho campo de caça. Logo nos reencontraremos. Até lá. Dome cuidado. Sim, senhor. Não posso perdê-lo de novo. Ouça a mulher. Senhor, libertamos um prisioneiro dos mongóis. É um monge guerreiro. Ele quer falar com você. Um monge guerreiro? Vou ver ele. Monge guerreiro. Ei, monge. Oi, Chod. Lord Sakai, agradeço a você e aos seus companheiros. Onde serve? No Templo do Cedro. Nossos monges foram enfrentar os mongóis ao sul assim que soubemos de Komoda. Mas a jornada terminou aqui. Sinto muito. O que aconteceu? Fomos emboscados e capturados. Jogados numa vala coberta. Sem comida. Era tão escuro que eu não conseguia ver minhas próprias mãos. Acho que levaram Tjokon primeiro. Ouvimos ele se debatendo aos berros. E os berros viraram gritos. E cheiro de... Queimado. Mas não nos entregamos. Éramos só três quando levaram meu irmão. Enjô. Enjô? O guardião. Meus pêsames por ele. Era um grande guerreiro. E um irmão ainda melhor. Qual o seu nome? Nuryô, senhor. Foi aqui que nos prenderam. Mal cabem seis homens nesse buraco. Eu garanto que cabe o dobro. Venha comigo, Nuryô. Quero lhe mostrar uma coisa. Você veio de Toyotama. Como estava lá? O templo Kushi. E os curandeiros de Akashima foram poupados. Ouvi que o covil de piratas na baía de Omugi resiste. O que é que eu vou? Vamos parar aqui Deve haver milhares de invasores Agora que Lorde Shimura está livre, ele nos levará à vitória Espero que se junte a nós Os monges do Templo do Cedro ajudarão Eles estão perto daqui Ajude-os e nós vamos barrer os mongóis daqui Vamos vingar seu irmão Norio E os monges que morreram aqui Não quero vingança Mas eu vou lutar por paz Nice words Vamos lá Ponto de técnica recebido O que é 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 o melhor curandeiro de todos Então nos vemos de novo em Akashima Tá, o que é que eu tenho que fazer agora? Vá ao sul da província do Yung E aí Reúna-se com ele na perto da fortaleza de Kirová Volte a sua casa na vila de Kirová Vou pegar esse aqui Eita jornadona Vamos lá Cara tem que ir pra cá, mano Registro Exibir no mapa Caraca Agora é tudo Exibir no mapa É, tudo longe Como que eu vou sair daqui? Tem um passarinho Tem um passarinho, eu vou seguir ele E aí Não Ah 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 Olha galera, é o desafio de cortar bambu, vamos lá, show, o primeiro foi facinho. Beleza. X, 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 L, A, calma aí ô, 3X, 1, 2, 3, 0, tem que ser mais rápido, ué, mano? Aí, tá falhando o controle, mano. Galera, vou ficar com essa gameplay por aqui, espero que vocês tenham curtido, no próximo capítulo a gente vai dar continuidade lá na casa do do rapaz aqui pra pegar a armadura do pai dele. Beleza, um grande abraço e cuida, valeu e fui!